Olá, você sabia que pode ficar sempre informado das previsões do tempo? E é bem simples, você só tem que se inscrever em nosso canal, curtir, compartilhar e ativar o sininho. Fácil, né? Assim, claro, você fica por dentro de todo o nosso conteúdo. As ondas de leste reforçam a chuva no leste da região nordestina e essa água toda impede as atividades em campo, nos canaviais da zona da mata, inclusive o leste da região. Mas um risco maior são os acumulados elevadíssimos de chuva, propícios aí para alagamentos, inundações, novos deslizamentos e escorregamentos de terra. No sul, a presença da frente fria sobre o Rio Grande do Sul provocou mais de 100 milímetros nos últimos dois dias no estado. Em Passo Fundo, o acumulado foi de 155 milímetros. Em Água Santa, 140. Na Serra Gaúcha, Vacaria, passou dos 100 milímetros de chuva. E essa água toda não para, mas diminui significativamente. Além disso, também diminui o risco de granizo. A previsão é que a chuva continua sobre o Rio Grande do Sul e em Santa Catarina até o final do mês, voltando a ganhar força a partir de domingo. Já no oeste paranaense, o tempo aberto nos próximos dias acelera a colheita de milho segunda safra no estado. Agora, no centro-oeste, não há previsão de chuva nos próximos 15 dias. Típico de inverno, o ar seco acelera as atividades de colheita e ajuda nas plumas de algodão. A situação é a mesma para o sudeste. Olha só, sem chuva nos próximos dias, isso acelera a colheita do café e da cana na região. Também não há mínimas baixas o suficiente para as geadas na região. As menores temperaturas são previstas na região e variam de 9 a 12 graus no início de julho. Na região norte, o sul dos estados do Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins, tem um período seco característico, onde a umidade do ar cai para 20 a 40%. Mas o risco mesmo é com o aumento de queimadas na região de floresta e cerrado da região. Cerrado já representa quase 50% de todas as queimadas do Brasil. Para finalizar, a nova atualização do Laninha, liberada pela NOA, nesta semana, indica grande probabilidade deste fenômeno acontecer neste inverno. como vimos alertado antes. A previsão do NOA indica probabilidade do Laninha até o final de 2022. Então, a primavera e o início do verão serão ainda marcados pelos fenômenos. Sua principal consequência, redução da chuva no sul e aumento no norte e nordeste do país. E agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. E a previsão hoje vai para o Paulo Henrique, de Arassatuba, São Paulo. Paulo, agradeço a participação aqui no programa. Hoje e os próximos três dias, o céu é claro com predomínio de sol ao longo do dia. Na máxima hoje é 32 graus. E se você também quer saber a previsão do tempo, assim como o Paulo e o Jurandir, é fácil. Basta enviar agora uma mensagem para a nossa equipe. O número é o 67992647810. Participe você também do nosso programa. Tô te esperando.